Uma semana de greve dos motoristas e cobradores aqui na capital e a nossa equipe acompanhando de perto a situação e a gente já chega noticiando que os profissionais, motoristas e cobradores, alegam que o CETUT teria retirado a proposta de reajuste de 6% que foi apresentado para eles e por isso dificuldades na negociação foram registradas, 6,5% a proposta de reajuste e os motoristas e cobradores esperam uma proposta, uma sinalização para por fim a essa greve que atinge toda a capital que está sem ônibus praticamente desde a segunda-feira passada e completou uma semana hoje e o Portal Dia traz esse destaque e também a gente traz logo em seguida a resposta do CETUT, Valbet, que alega que não retirou a proposta discordando dos motoristas e cobradores. Segundo o CETUT, o órgão continua trabalhando para tentar encerrar a greve que, como eu disse, dura mais de uma semana e o Portal Dia segue acompanhando de perto essa nova Assembleia que o CETUT realiza para decidir se aceita ou não a proposta, se encerra ou não a proposta de 6,5% de reajuste com R$ 90 no auxílio de saúde e um ticket de alimentação de R$ 350. Parece, Valbet, que os dois lados, tanto os empresários quanto os trabalhadores, vão chegando a um denominador comum para tentar acabar com essa greve que dura uma semana. O povo não aguenta mais, né, Valbet? É verdade, meu irmão. A gente está ansioso por uma solução e a gente espera que, de fato, essa solução seja tomada e os usuários do transporte público da nossa capital Terezina tenham um transporte público de volta e de qualidade. Isso mesmo e a gente segue acompanhando, para e passo essa situação. Assim que tivermos uma novidade, o Portal Dia, o líder em credibilidade na internet, vai trazer todos os detalhes. Esperamos que positivos, que seja o fim da greve, que os veículos voltem a circular. Todos os detalhes daqui a pouquinho no PortalDia.com. A Assembleia ainda não terminou. Assim que tivermos uma resolução, a gente vai trazer no nosso Portal Dia e, claro, aqui na programação de toda o Dia TV. Grande abraço a você, Valbet. Grande abraço a todos. Amanhã a gente volta com mais destaques aqui no Rota do Dia. Muito obrigado, meu amigo Tasso Cruz, esposo da dona Dalila. É nóis!